O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação nesta terça-feira. Mais uma vez pediu calma aos brasileiros e destacou que o governo vem tomando todas as medidas para garantir o acesso à saúde e evitar o desemprego. Nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro dedicou mais um dia às ações para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Se reuniu com governadores do Centro-Oeste e Sul por videoconferência e falou à nação em cadeia de rádio e TV. No pronunciamento, o presidente defendeu as iniciativas do governo. Jair Bolsonaro disse que o Ministério da Saúde criou um plano estratégico para o enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Bolsonaro também disse que todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a normalidade e os empregos. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. O sustento das famílias devem ser preservado.